Bom dia Brasil! Está começando mais um Pesca Dinâmica. Reynald, e aonde nós estamos? Agora nós estamos em Itapuá junto com a Pesca Mil. E como vocês estão vendo, nós estamos com vários pescadores convidados que vocês vão conhecer no decorrer da pescaria. Milton, o que nós vamos pescar hoje? Hoje vai ser os dourados. E aqui o pessoal contemplado, a segunda turma que está vindo pescar conosco. O último programa que nós fizemos foi uma pescaria espetacular das bicudas, né Milton? Vamos ver se a gente consegue repetir a dose só que com outro peixe, os dourados. Então fica aqui conosco que vocês irão ver imagens maravilhosas desse peixe também, que é multicolor. E também é uma pescaria muito interessante com o pessoal aqui que está participando da promoção. E você que participou da nossa promoção e não for contemplado, fica atento. Embora nós vamos lançar outro. Foram mais de 15 mil e-mails e esses aqui foram os que ganharam na loteria, né Dequanto? É verdade. Vamos para ali, Dequanto, colocado? Vamos lá? Aqui na pesca mil é só conforto e mordomia, ó gente. Já tem uma escadinha. Só não tem tapete vermelho da Capaz aqui, porque eu não mandei para o Milton ainda. Eu falei que ia mandar, né? É pura mordomia. Olha o tamanho dessa embarcação aqui, gente. Pescar com o Milton aqui sempre vale a pena. Pescar com o Milton aqui sempre vale a pena. Pescar com o Milton aqui sempre vale a pena. Acabamos de apoiar o barco Pesca Mil aqui num atrator que o Milton tem aqui para fora. O pessoal convidado, os ganhadores da promoção todos estão com uma vara com isca natural, com sardinha. O Edson aqui está com uma isca de meia água, uma lampejo e eu coloquei um gigue torpedo. A nossa ideia hoje é capturar os dourados. Segundo o Milton, está saindo bastante, né Milton? E vamos ver o que vai acontecer. Nós já vimos alguns pequenos dourados em volta do barco. Vamos ver se a gente volta logo em seguida com algum dourado para mostrar aí para vocês. Pesca Dinâmica. Olha, essa mancha mais clara que vocês estão vendo é o alimento do peixe. Plâctus, fictoplâctus. E aí está o peixe pequeno se alimentando e embaixo do pequeno estão os grandes, né? A ilha é o lerguinho que pegou primeiro. Não, 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 né? Está preso ou não? Está. Está no que, na boia? Na boia. Olha lá. Está preso. Ele pegou na sardinha. Não pegou na boia, pegou na sardinha. Não, não, é fogo, viu? Olha, aguentar o mar é fácil. O duro é aguentar essa turma aí, viu, cara? Olha lá. Está aqui o primeiro bicho. Olha lá. Eee, ventelo. Vem cá, garoto. Olha lá. Olha que coisa linda que é esse peixe na água. Olha só. Não é grande, mas é brigador. Sai do motor aí. Sai daí, rapaz. Eee, caboclo. Olha que lindo que é esse peixe. Isso. Você vê o que briga esse peixe, hein? É um peixe o quê, Milton? Aí, para dois quilos? Dois mais quilos. Dois, três quilos, ó. Vamos ver se nós tiramos ele aqui. Calma, rapaz. Esse dourado é um dourado pequenininho, né? Então o Milton vai soltar ele. Não vamos nem pôr a mão, né, Milton? Não. Porque se tira do barco, ele se bate muito. Então judia muito do peixe. Como a nossa intenção não é embarcar o bichinho, então vamos soltar, ó. Não dá para embarcar? É, aí, ó. Vamos embora. Bacana. É isso aí, ó. Primeiro peixe do dia. Não deu para tirar a foto, porque a nossa intenção realmente não é embarcar para o peixe não se estressar e não se machucar, mas deu para ver na água indo embora ali. Beleza. Aí, pessoal, vamos se animar. Vamos se animar que o peixe está aí. Vamos lá. É isso aí. Olha o douradinho. Olha o douradinho. Eee, filhotinha. Olha lá, outro pulo, ó. Olha como ele corre, gente. Só acompanha a boia lá, gente. Olha o menininho ali, ó. É, mas eu peguei o meu para o meu, né? É, hiper esportivo, dourado. Olha a cor do bicho. Olha só que pulo, ó. Vamos tirar ele de dentro da água para não estressar muito. Ele é valente demais. Por isso que eles dizem que ele fica verde de raiva ou azul de raiva? Cara, você é muito estressado. Calma. Aê, foi para a vida. Valeu, Jeff. Tá aí. Nosso segundo peixe, um a um, né, Nário? Um a um. E até agora, os nossos pescadores contemplados na promoção pesca mil e pesca dinâmica ainda não tiraram o dedo do bolso, né? Mas com certeza não tiraram, porque o pesca dinâmica e o pesca mil sempre fazem boas pescarias. Olha, o Marcos pegou um. Olha lá, Marcos. Olha aí, Marcos. Trabalha o bicho. Falei para vocês que era só vindo comercial um dos nossos contemplados iria pegar um peixe. E quem pegou foi o Marcos, que é o pescador mais quietinho aí da turma. Olha. É, peixe bonito. Marcos, já tinha pego um peixe assim de mar, não? Não. Qual que é a emoção? Esse não é dos grandes, viu, Marcos? Olha o outro atrás. Olha o outro atrás aqui, bem juntinho, olha. Segura a vara. Segura a vara, é. Segura a vara. Olha que coisa linda na água, gente. Esse é o dourado. Aê. Ah, trabalha, 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 rapaz. Olha só, é um douradinho de uns 3 a 4 quilos, né, Milton? Mas olha o que esse dourado faz, hein? O Marcos tá se vendo azul, rapaz. É. O azul dele passou pra você agora. Olha a emoção do caboclo, ó. Segura, segura ele, Milton. Segura, então. Aê, tá pego? Primeiro dourado teu, Marcos? Do Mar? Primeiro dourado da vida, é. Eu sou o Marcos Pereira, de São José dos Pinhais. Muito contemplado pela pesca dinâmica e pesca mil. Eu que nunca tinha pegado um dourado, foi emocionante. Teu primeiro dourado do mar, né? Primeira pescaria do mar também? Primeira. Eu não tenho que pegar um bicho desse tamanho não, hein? É. É o maior. É um peixe pequeno aqui, né, Milton? Pra região, é um douradinho, a gente vai soltar aí, é 3 quilos. Você imagina o que faz um peixe desse aqui aí, de 15 quilos? Ah, tiraná. Bacana. Então, primeiro peixe teu, né, do contemplado, do Marcos, aqui no mar. Primeiro dourado. Tem que tirar uma foto, né, Marcos? Vai pra foto. Vai lá, com o Gerson lá, tira a foto lá. Capricha, Gerson. Olha lá, garoto. Vai crescer, né? Olha que cena linda. Vai crescer pra temporada que vem, né, Milton? Vamos pegar ele aí com o quê? Com uns 10 quilos, né? Com uns 10 quilos, né? 10 quilos, né? 10 quilos, né? Olha o amarelão dele lá agora. Marcos, meus parabéns. Bacana, hein, cara? Primeira pescaria, primeiro peixe. É isso aí, ó. Um, eu, eu...